Olá pessoal, mais um vídeo da série de vídeos de tendências de ir para o inverno 2018 aqui no canal. Esse é o quarto vídeo, se você não assistiu os outros três, eu vou deixar a playlist aqui na descrição e eu vou deixar aqui em cima também. E hoje eu vou comentar as tendências de inverno, do inverno 2018, dos looks que eu encontrei lá na Riachuelo. Então, se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então, vamos começar falando de uma parada que é atemporal, que são os tons terrosos. O que é atemporal? Entra ano, sai ano, não sai de moda. E os tons atemporal, não, os tons terrosos, eles são atemporais. Então, entra inverno, sai inverno, eles estão sempre em alta. E aí, eu encontrei esse lá na Riachuelo, eu encontrei essa calça. Cara, essa calça tinha um modelo bem diferente, ela era bem largona, sabe? Então, assim, a galera que gosta de calça mais tradicional, vai lá na Riachuelo que tu vai fazer a festa lá. E aí, eu acabei fazendo essa dobra, ela é uma pin roll. Eu já falei aqui no canal como fazer essa dobra, eu vou deixar o vídeo aqui em cima também. Vai lá dar uma olhada. E aí, como essa calça era muito larga, eu acabei optando por fazer essa dobra, porque eu não curto calça tão larga na parte de baixo da barra como essa tava. E aí, eu fiz essa dobra. Cara, eu encontrei outra parada que é tendência agora nesse inverno, são os coletes. Esses coletes estão com tudo. Eu vou fazer um vídeo aprofundando mais no assunto e tal, dos coletes. Mas aí, eu encontrei lá e eu já quis colocar esse aqui no vídeo. Cara, e ele ficou muito legal, porque por ele ser verde e esse verde, sabe? Esse verde mais fechado, verde militar. Eu já falei sobre verde militar aqui, num dos vídeos dessa série, eu já falei sobre o verde militar. E esse, quando eu bati o olho lá, cara, tom terroso com verde militar, fica muito irado. E pra dar uma quebrada e sair um pouco do óbvio, eu coloquei essa camisa de botão azul com essas estampas aí. E eu achei que ficou muito legal, sabe? Saiu do óbvio, ficou muito maneiro. A verdade, esse colete não é muito óbvio. Pelo menos aqui no Brasil, não é tão comum a gente ver as pessoas usando colete. Eu confesso... Enfim, eu vou deixar pra falar sobre os coletes no vídeo que eu vou fazer só sobre colete. E ainda na pegada da calça, o tom terroso, com esse casaco que também é temporal. Você vê que fica uma parada... Sabe? Não ficou um look totalmente tradicional por conta da dobra que eu fiz lá na barra. Mas se eu não tivesse feito essa dobra, tivesse deixado a calça, né? Largona. Ia ser um look bem tradicional, bem, sabe? Certinho. E ainda na pegada do tom terroso, eu montei esse outro look aí, que já era com uma calça, né? A galera que curte a calça skinny, a calça mais justa. Acabei montando esse look aí. Ela não era uma calça cropped, então eu dobrei ali a barra. E, cara, esse casaco tava muito maneiro. Ele não era couro, mas era um material, sabe? Tipo um corino e tal, imitando couro. Tipo um couro sintético. E ficou muito legal, né? O tom terroso com preto. É uma... Sabe? São tons que se completam e fica muito bom. Não tem erro. Você pegar o tom terroso e colocar com preto, com cores mais escuras, cara, você vai acertar. Uma peça que tá com tudo são as bermudas de moletom. A galera da academia aí caiu de cabeça nas bermudas de moletom. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre looks pra academia. Tá aqui em cima aí. Eu mostro várias formas de você usar, né? A bermuda de moletom e tal pra ir treinar. Mas no vídeo de hoje, como eu tô falando sobre tendências do inverno de 2018, cara, eu montei esse look lá na Riachuelo com uma pegada mais, sabe, de casual pra sair. Eu encontrei essa bermuda aí. Gostei demais da cor dela. Gostei muito do corte dela. Eu confesso que eu não curto muito bermuda de moletom porque eu não gosto muito do caimento dela. Mas, assim, essa daí eu gostei demais. O corte tava muito bom. E aí eu já coloquei com essa camisa pra dar uma quebrada. Gostei muito dessa estampa. Uma estampa bem diferente. E essa camisa, ela, embora não pareça, mas ela era uma camisa um pouco grossa. Então, ela esquentava, sabe? Esquentava de verdade. E aí, esse cinza com preto, junto com esse lilás meio roxo aí da bermuda. Cara, fez uma combinação muito maneira. Gostei demais desse look. E outra coisa. Eu não sei se vocês estão reparando aí, mas os preços das peças estão aparecendo aí na tela. Então, aí, na hora que aparece a roupa, né? Aparece a foto da etiqueta. Então, fica ligado se você quiser saber, né? O valor e tal. Tá tudo aí. A Riachuelo tava bem atemporal. Tava bem básica. Não tinha nada de, sabe? Nenhuma tendência tão diferente quanto as outras lojas. E aí, uma outra tendência que eu encontrei lá, mas é uma tendência temporal. Entre inverno, sai inverno. Que tá aí com a gente. É o xadrez. Eu encontrei esse xadrez azul lá. Gostei demais, cara. Ficou muito maneiro. E essa cor aí, né? Da bermuda, que é o verde militar. Eu já falei sobre o verde militar aqui nos outros vídeos dessa série. A combinação ali, as cores ficaram, sabe? Muito maneiras. Essa camisa era a camisa que eu já tava no dia. Essa camisa não era lá da loja. Mas ficou muito... Ou era? Não, essa camisa era de lá sim. Essa camisa era de lá. E ficou muito legal. O cinza da camisa, o verde militar da bermuda e o xadrez ali, azul, cara. As cores ali ficaram numa combinação muito maneira. E a camisa xadrez dá pra você usar de várias formas. Dá pra você usar ela fechada, dá pra você usar ela aberta. E dá pra usar ela amarrada na cintura. Igual eu coloquei aí. Eu tirei ela, amarrei na cintura. E aí já dá uma pegada totalmente diferente. Já é uma pegada bem mais esportiva. É legal. Eu curto bastante dependendo da proposta. Dependendo do lugar e tal que esteja indo. E aí eu tava com esse cordão no dia. Eu achei que ficou muito maneiro. Até coloquei ele ali pra fora. E aí acaba que você tá com as mesmas peças de roupa. Mas você tá mudando a forma de usar. E isso tá mudando o contexto, né? Fica bem diferente o look. E é por isso que eu gosto muito de camisa xadrez. Porque dá pra fazer isso com ela. No dia que eu tava mostrando esses looks lá. Eu mostrei bastante coisa lá pelo Instagram. E aí eu já fui mostrando. Já fui dando spoiler desse vídeo aqui lá. Se você não me segue no Instagram, cara. Me segue lá. Você vai se amarrar. Se tu curte conteúdo de moda masculina. Com certeza você vai se amarrar em seguir lá no Instagram. Se você tá assistindo até aqui e ainda não curtiu o vídeo. Curte o vídeo e esse joinha aqui embaixo. Me dá essa moral. Pra eu poder continuar fazendo esse conteúdo aqui no canal. E é isso aí. A gente se vê lá no Instagram ou aqui no próximo vídeo. Tchau!